Música Beleza, beleza, voltamos ao Zubanão, o Velho Punk e eu, Larian, fazendo companhia Nessa sexta-feira, dia 29 de outubro Ah, o som do Menor, o Astro Menor, essa banda homenageada do dia Vocês vão curtir muito, o especial hoje tá sensacional Ah, e é isso, vamos fechar uma dúvida de posse para o Equipanque Nacional Ah sim, pra você que está ouvindo na sexta-feira, né, 29 de outubro Se tiver colado no domingo, amigo, só chegar, só colar, ver na reprise também é muito bacana Mas vamos lá, fechando o módulo de posse para o Equipanque Nacional A gente reabre com os Vulcânicos The Old Legend of the Sick Old Man E fechando, vamos de Cães Vadios, o Rockabilly do Cães Vadios Com baratas grandes, é isso, curtir os sons aí Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau